Galera, velhos tempos aqui de volta e hoje estou aqui para mais um vídeo no canal Joga Velhote para mais um vídeo de Roblox Só que antes de começar galera, nós iremos para o desafio do like Vamos lá galera, quem consegue dar o like em 5 segundos, vou contar 1, 2, 3, 4, 5 Quem deu o like, comenta, like do velhote nos comentários aí embaixo, ok? Agora voltando ao vídeo galera, estou aqui em mais uma montanha russa maluca Vamos andar por essa montanha russa e vamos descobrir o que tem de maluco nisso aqui A gente acaba logo vendo ali no fundo, esse, o que é isso? É um tubarão? Esse tubarão está maior que aquele tubarão da outra montanha russa Esse daqui, nossa, dá até medo dele, o outro parecia ser mais amigável Esse daqui já dá um pouquinho de medo, mas como o velhote é corajoso, ele vai enfrentar essa montanha russa maluca E vamos com tudo, vamos lá, vamos começar logo aqui pegando o carrinho Opa, vamos entrar aqui no carrinho amarelo e vamos com tudo 3, 2, 1, ixi, já começou, nem eu pensei que eu tinha que clicar Ela foi automaticamente, então essa montanha russa aqui é bem maluca mesmo Que já começou, ixi, a gente vai ser engolido pelo tubarão gigante Eita, uhul, eu traguei na boca do tubarão Opa, passei já, nossa, o tubarão foi bem rápido, hein Que bom, porque deu um pouco de medo no tubarão Agora estamos aqui em uma parte que só é lava, galera Muita lava aqui, por isso que está fazendo calor nessa montanha russa aqui Opa, uhul, já fomos então tubarão e parte de lava, né, que estamos agora Eu não quero nem saber o que vai vir depois, galera, eu estou comendo Nossa, o que é aquilo? Um Minion? Um Minion roxo bravo Olha esse Minion gigante aqui Nossa, tem dois, agora tem dois Minions aqui E aí, seus Minions, tudo bem? Tchau Uhul, uhul, agora ali temos uma privada Uma privada que maluca, né E aí, privada maluca, beleza Vamos entrar na privada Ixi, entrei na privada, saí da privada, ok Agora, olha ali Vamos para a parte ali que são ilhas Eu acho que são ilhas ali, né Ilhas Então vamos agora para a parte Até que está bom, né, os Minions eu gostei Mas aquela parte da lava do tubarão deu um pouco de medo Mas agora, essas ilhas aqui lembra férias, né Praia Então, será que a gente vai para a praia depois daqui? Ó, vamos passar agora pela parte das ilhas Pelo... Nossa, não Tem um polvo gigante ali Olha aquele polvo gigante Daquele tamanho Nossa, dá medo, hein Esse polvo gigante aqui é bem maluco Mas estamos chegando perto dele Ihihi Vamos Tchau, ilhas Já passamos aqui pelo Pela parte das ilhas Agora vamos chegar No polvo gigante Olha o polvo gigante cinza Vamos ver de longe Olha aí, galera Olha o tamanho Nossa, vamos entrar no polvo gigante Olha o tamanho desse polvo gigante Comparado Ao meu tamanho É muita diferença Ixi, eu vou entrar Aaaaaa E entramos no polvo gigante Agora Eu não estou vendo nada Alguém está vendo? Ah, estou me vendo aqui Vou sair Uhul Saí Agora estamos indo ali Pra aquela parte Onde tem Olha o Mutano Oi Mutano Beleza O Mutano está aqui E ali tem o que? Depois do Mutano tem várias pokebolas E uma laranja Essa laranja é de algum desenho Ou de algum filme? Eu não lembro, galera Quem souber Comenta aí nos comentários Da onde é essa laranja Aqui Olha aí Umas pokebolas Será que Que tipo de pokémon Que tem dentro dessas pokebolas? Será que é um Charizard? Será que é um Blastoise? Não sei Não dá pra saber, né? Porque Elas estão aí Não vai sair nenhum pokémon Daí de dentro Ia ser legal Nossa, mas agora eu vou Ser engolido Por uma laranja gigante Ai Laranja gigante Não O que será que vai acontecer Depois da laranja gigante? Ia Entrei aqui na laranja gigante E o que vai acontecer agora? Tantararã Olha onde eu estou agora Isso aqui é uma passagem secreta Essa parte aqui Eu não sabia Que tinha Agora vamos indo E vamos ver o que será Ah, estou vendo ali Uma parte do Patrick Eu já tinha visto O Patrick e o Bob Esponja De longe Agora vai ser a hora deles Olha lá Patrick e Bob Esponja Oi Patrick Oi Bob Esponja Tudo bem? Tudo bem com vocês? Olha Bob Esponja gigante Patrick gigante Gigante Ihihihi Olha que legal Muito bom E agora estamos indo ali Chegando em uma parte Que parte é aquela? Só sei que Vamos ver o que vai Ixi O que aconteceu? Me montei a roça Ai meu Eu pensei que Me montei a roça Tinha parado E eu ia ficar parado aqui Mas estamos chegando ali No último No último negócio Na última estação Aqui E depois A gente vai ter que ir nadando Nossa Eu não acredito Que eu vou ter que ir nadando ali Não Cheguei Opa Dá licença Dá licença O carro está virando O carro virou E agora Eu vou ter que ir andando Depois de percorrer Toda essa parte De montanha Russa Né? Então vamos Tem que ir nadando Né? Temos que nadar Nadar até o final É bom que Para fazer exercício Para manter a saúde E chegando ali Né? Vamos Ihihihi Vamos chegar até o Final Lá 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 Vamos 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 Lá 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 Vamos chegando Até o final Eu vou conseguir Chegar Lá no final Do outro lugar E eu vou pulando Na água Eita Olha isso Tem uma ladeira gigante Para a gente subir Até ali Olha o Bob Esponja E o Patrick ali Ei Bob Esponja E aí Patrick Vocês conseguem me ouvir daqui? Acho que não hein Eles estão virados Para ali Mas agora Eu vou ter que Ir subindo Daqui Até lá no alto Mas tudo bem Vamos que daqui A gente consegue Ver todas as partes Que a gente passou Né? Lembra tudo Bora ver se a gente consegue Relembrar Vai É... Primeiro foi o tubarão gigante Depois a Lava Depois os Minions Depois as Ilhas Depois o Polvo Depois quem? O Mutano As Pokebolas Patrick Não Antes do Patrick Tinha aquela laranja Aí depois O Patrick e o Bob Esponja E acho que só Esqueci de alguma coisa Acho que não Acho que eu lembrei tudo Patrick e o Bob Esponja Foram os últimos E antes dele Tinha a laranja lá E eu já vou chegar aqui Até o final Para ver o que que tem Né? Vamos descobrir agora O que que será que tem Depois daqui Ó, já tem uma pessoa aqui Opa Chegamos Cheguei, cheguei Queria um tapete desse Ah, nunca a gente consegue, né? Isso aqui que tá brilhando O que que é? Ah, também não O que que é isso? Paint Yourself Escolher verde O que que é? Ah, eu fiquei verde Eu virei um zumbi Eu virei um zumbi E vou virar vermelho Ah, eu já lembro disso Vamos lá Eu gosto de ficar de várias cores Vamos ver Braço branco E rosto vermelho Olha agora Isso aqui é o que? Vamos lá Agora eu vou tentar chegar Até o Bob Esponja E o Patrick Vamos lá, cadê? Ali Bob Esponja e o Patrick Será que eu consigo chegar até eles? Bob Esponja e o Patrick Eu estou aqui Oi Tudo bem com vocês? Eu estou descendo Descendo agora Eu poderia ter me pintado de amarelo Para dizer que eu sou filho do Bob Esponja Ah, eu vou lá Vou me pintar de amarelo Para dizer que eu sou filho do Bob Esponja Vamos pegar lá A tinta amarela Olha eu subindo, galera Sobe, 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 sobe Sobe até o final Sobe até o final Vamos subindo, 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 subindo E... Chegando Até... Aqui, voltei Ali Agora eu vou virar o filho do Bob Esponja Vou virar o filho do Bob Esponja Vamos lá Como é que será meu nome? Bob Esponjinha Eu sou o Bob Esponjinha Escolhi também amarelo Para chegar lá todo de amarelo Sou o filho do Bob Esponja Vamos lá Papai, eu estou aqui Me espere É papai Meu pai Correndo aqui Aí eu dou um pulo ali E vou para cá Aí eu pulo ali E vou andando Vamos para cá Correndo, correndo, correndo Pulando Correndo, correndo, correndo Pulando, pulando Correndo, correndo, correndo Pulando, pulando E aqui estou Olha o tamanho do Bob Esponja Comparado a mim, galera Olha isso Eu sou do tamanho do olho do Bob Esponja Olha isso aqui Ai Ai Calma Por que eu não fico parado? Pronto Olha Nossa, eu sujei aqui Ai Olha aí Calma Calma Não Quero ficar aqui parado Socorro Agora foi Eu estou sujando aqui todo o ar Por que eu fico andando? Eu quero ficar parado Só quero ir ali onde meu pai Será que o Bob Esponja Eu consigo pular na cabeça dele? Nossa, ele é Como é que fala? Ele não existe na verdade Ele é um invisível Ele é um fantasma Eu atravesso o Bob Esponja Olha o Bob Esponja na verdade Como é que ele é por dentro Estou dentro do Bob Esponja aqui, galera Alguém está me vindo aí Está tudo escuro aqui Mas tudo bem, né galera? Então Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E é isso Tchau 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 Tchau